Meu nome é Bruna, o meu filho se chama Leonardo, ele tem um ano e dez meses. O Leonardo, ele era gemelar, foi uma gestação gemelar, o irmãozinho dele faleceu com dois meses e cinco dias, com uma infecção hospitalar. O Leonardo, ele nasceu perfeito, porém, ficou na incubadora para ganhar peso, que ele nasceu de 30 semanas e com 16 dias de vida desenvolveu enterocolite necrosante, que é uma infecção causada pela prematuridade e pelo ambiente hospitalar. Passou por seis processos cirúrgicos nesse período e depois de um mês em casa, com seis meses e meio, mais ou menos, ele desenvolveu a síndrome de West, que é a epilepsia de difícil controle, e foi convulsionando várias vezes e aí, agora, há poucos meses, foi diagnosticado também com a microcefalia. Ele é uma criança ostomizada, ele é portador de ileostomia, ele usa a bolsinha, tem o intestino para fora e, por enquanto, são esses os diagnósticos, mas neurologicamente ainda pode ter outros diagnósticos. Ele tem paralisia cerebral também, que foi causada pela síndrome de West, né? Deficiente visual também, ele tem a baixa visão, tem atrofia dos nervos oculares. A minha reação, quando eu procurei o meu médico e ele me falou que eu precisaria de uma cesárea de emergência, eu fiquei muito assustada, com muito medo e a gente não sabia se eles iam vingar, né? Ficar vivos porque eles nasceram muito pequenininhos. Então, foi assim, muito assustador, eu fiquei muito nervosa. E depois em saber que eles iam ficar na UTI por tempo indeterminado. Quando meu filho faleceu, então, nem se fala. E a gente teve que praticamente enterrar um filho e correr para a UTI, que esse estava na beira da morte também. Então, assim, não tem como descrever como a gente se sentiu. E, ao mesmo tempo, eu e meu marido, a gente teve uma força, a gente não sabe dizer de onde saiu, porque a gente precisava cuidar dele, né? E eu tenho outra filha de 13 anos e ela precisava da gente também. Mas o neurologista, ele me deixou bem tranquila, que ele pode sim um dia vir a andar. Ele não pode falar que ele não vai andar, ser uma criança normal. Ele também não pode garantir que ele vá continuar evoluindo da forma que ele está evoluindo dia a dia, melhorando dia a dia, brincando, interagindo. Porque a UESH pode agravar o caso da microcefalia. Eu não sei o que essa microcefalia ainda vai causar nele. Porque eu não sei se o cérebro dele ainda pode crescer um pouquinho ou vai permanecer nesses 41 centímetros e meio, entendeu? Então, eu falo que a gente tem que matar um leão por dia. O relacionamento do Leonardo comigo, com o pai, com a irmã, ele me conhece muito. Ele é super carinhoso, ele faz carinho, ele manda beijo. Ele conhece a irmã, o pai. Ele sabe as brincadeiras com o que ele faz comigo e a com o pai. Ele é muito ativo. Quando eu tiro o óculos dele, ele não consegue reconhecer pela visão que sou eu. Ele me conhece pelo cheiro, pela voz. Eu posso falar, está do outro lado de fora da sala e ele ouvir minha voz, ele vai me procurar. Ele me conhece, ele tem uma relação de muito afeto com a família. Ele conhece todos nós. A mensagem que eu tenho para as famílias que descobrem agora que a criança tem microcefalia é que a mãe tem que ser muito forte, tem que enfrentar governo. Todo não que ela levar de médico, de tudo, enfim, governo, médicos, tudo, ela tem que persistir. Porque há meses atrás eu ouvi da médica que meu filho ia ser uma criança vegetativa e meu filho não é uma criança vegetativa. Se a criança precisa de algum remédio, alguma alimentação especial e ela levou um não do governo, procure a justiça. Corra atrás, não se conformar com o que ela ouve. Ela tem que pegar aquela negativa e transformar em força e falar, não, eu vou conseguir, meu filho precisa, eu vou conseguir e correr atrás. E olhar, por exemplo, eu não posso me abater ouvindo a força dele. Porque ele é mais forte do que eu. Ele me tira da cama todos os dias. Eu podia estar numa cama chorando, depressiva, pela perca de um filho e de ter um filho totalmente especial, com múltiplas deficiências. Mas não, eu vejo o sorriso dele e isso me dá força, né? Então tem que olhar, eu acho que a força vem daí. Olhar para o filho, né? Ver a felicidade dele, a determinação da criança e correr atrás. A Dramatic Health Production